O mando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa, recebendo a seguinte correspondência, e-mail do senhor José Adão Ferreira Soares, do município de Carbonita, recebido através do fale com as comissões, informando que na audiência pública que discutiu o garimpo realizado em Diamantina, não foram levados em conta os ribeirinhos que estão à margem do rio, abaixo do garimpo. Informa ainda que eles dependem da água para o consumo e atividades de como banho, trato de seus animais, irrigação, lazer, enfim, sua sobrevivência. O cidadão utilizou-o. Salve o rio Jequitinhonha. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Glaicon Franco, solicitando, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para debater a importância dos parques ecológicos e unidades de conservação do Estado de Minas Gerais e lançamentos da frente parlamentar em defesa dos parques ecológicos e unidades de conservação. Em votação, requerimento. Deputados concordam, permitam-se como estão, aprovado. Solicito à consultoria que faça um, elabore um requerimento para que seja lido e aprovado nessa reunião com a quiescência dos parlamentares, para que seja aprovado, seja um requerimento para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que ela possa realizar uma reunião ou a criação de um grupo de trabalho, para que seja realizada a criação de um grupo de trabalho para debater a aplicação da lei Mar de Lamas Nunca Mais e debater a aplicação da lei, sugerir as alterações onde não são auto-aplicáveis. Eu quero dizer, por exemplo, nós temos aí as informações, através dos estudos realizados, tanto pelo MP e pela Secretaria de Estado e pelas consultorias técnicas, que alguns artigos não podem ser aplicáveis, como a descaracterização de todas as barragias em três anos e outras alterações que possam ser avaliadas por esse grupo de trabalho. Então, eu sugiro que seja criado esse grupo de trabalho e que esse grupo de trabalho tenha dentro da sua composição membros do Ministério Público, dessa Casa Legislativa e da Secretaria de Estado e Meio Ambiente para fazer a avaliação da lei Mar de Lamas Nunca Mais, suas aplicações, as necessidades de alteração e para que essa Casa possa participar desse estudo. Sobre a mesa, requerimento do deputado Carlos Pimenta, requer que seja encaminhada a Semar de Pedido de Providência para que sejam suspensas e, posteriormente, revistas as fiscalizações ambientais. Esses requerimentos aqui serão lidos e não serão apreciados. Serão apreciados em segunda reunião. Lido o requerimento do deputado Carlos Pimenta, pedindo providências para que sejam suspensas e, posteriormente, revistas as fiscalizações ambientais e as multas ambientais aplicadas a produtores rurais nas regiões dos vales de Equitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, até que o tema seja melhor discutido com os produtores da região. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, pedido de providência para que proceda ao fortalecimento da ouvidoria ambiental e da controladoria geral do Estado, de forma a possibilitar que os excessos eventualmente cometidos em fiscalizações ambientais sejam prontamente analisados e coibidos. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, pedido de providência para viabilizar que a compensação em decorrência de eventual dano ambiental seja realizada dentro da própria propriedade rural, de forma a proporcionar ganho efetivo do ponto de vista do meio ambiente. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, pedido de providência para que seja avaliada a possibilidade de concessão de autorização ambiental simplificada para a operação de postos já perfurados, para a abertura de novos postos, para a construção de açudes que se enquadrem como um uso insignificante de recursos hídricos, de forma a amenizar as consequências do déficit hídrico que assola a região dos vales de Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, pedido de providência para que seja editada a norma prevendo que a compensação de reserva legal do bioma Mata Atlântica no estado de Minas Gerais seja feita única e exclusivamente nas regiões do vale de Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, pedindo providência para proceder à revisão do Decreto nº 47.383, de 2018, que estabelece normas para licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente, aos recursos hídricos, e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação de penalidade, especificamente no que se refere à linha E da infração descrita no Código 309, desenvolver atividades que dificultam ou impeçam a regeneração natural das florestas e demais formas de vegetação, exceto em áreas legalmente autorizadas ou com permissão legal. Requerimento para que seja de pedido de providência para proceder à revisão do Decreto nº 47.383, de 2018, que estabelece normas para licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente, aos recursos hídricos, e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação de penalidades, especificamente no que se refere à infração descrita no Código 302. Requerimento do deputado Duarte Béchir, pedido de providências, requer que seja encaminhada aos senadores Antônio Anastasia Carlos Viana e Rodrigo Pacheco pedido de providências para que seja procedida a revisão da Lei Federal nº 11.428, de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma do Mato Atlântico, de forma a adequar à norma legal à realidade dos vales de Jequichonha, Mucuri e Norte de Minas. Requerimento que seja encaminhado pedido de providências ao governador de Estado e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para que haja a suspensão das autuações sobre as licenças ambientais, até que haja o nivelamento dentro do governo entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER, os órgãos ambientais e estaduais e a Polícia Militar de Minas Gerais. Requerimento, deputado Duarte Besti, para que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, SEMAD, ao Instituto Estadual de Floresta, pedido de providências para que estude a viabilidade de reabrir os escritórios do Instituto Estadual de Floresta, recentemente fechados, de forma possibilitar que a entidade promova um atendimento mais próximo ao produtor rural. Estão lidos os requerimentos para serem apreciados na próxima reunião. Eu passo a presidência ao deputado Raul Belém para que eu possa fazer leitura de requerimento de nossa autoria. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior, para fazer a apresentação dos seus requerimentos. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, pedido de providências para que seja criado para que a Secretaria de Estado e Meio Ambiente possa criar um grupo de trabalho composto por membros do Ministério Público, da Assembleia Legislativa e da Secretaria com o objetivo de avaliar a lei Mar de Lamas Nunca Mais e as eventuais necessidades de alteração e adequação e regulamentação, tendo em vista alguns artigos, tendo em vista artigos não... Não preciso colocar tendo em vista, só colocando as eventuais necessidades de alteração, adequação, revisão e regulamentação. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra, devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Obrigado, deputado Raul Belém. Eu passo a palavra ao deputado Gleicon Franco. Senhor presidente, demais deputados, deputado amigo Raulzinho, Raul Belém, deputado Oswaldo Lopes, eu gostaria inicialmente de agradecer ao nosso presidente, deputado Noraldino Júnior, e juntamente com os membros dessa comissão, ter acolhido por unanimidade esse requerimento que nós aprovamos nesta manhã, que se refere à audiência pública que nós iremos realizar no dia 28, às 13 horas. Aproveito para convidar os membros dessa comissão, ao público que nos acompanha pela TV Assembleia, que nós iremos fazer aqui um grande debate para discutirmos a importância da preservação e criarmos alternativas econômicas para que nós possamos dar sustentabilidade aos nossos parques ecológicos e unidades de conservação. A fundação do nosso partido, o Partido Verde, a Fundação Everton e Daniel, o presidente e demais deputados, custeou um estudo. E esse estudo, através dos membros da nossa fundação, foi feito, visitaram todas as unidades de conservação, parques ecológicos de Minas Gerais, e, através desse levantamento e desses questionamentos que surgiram junto aos ambientalistas, junto aos servidores que atuam nos parques, nós vamos levantar e fazer um grande debate, um dossiê mostrando a realidade dos nossos parques e das nossas unidades de conservação. Nós já temos ideia que é uma situação que alguns parques existem, algumas estruturas, outros não, e, da mesma forma, as nossas unidades de conservação. Então, eu tenho certeza que esse estudo patrocinado pela nossa fundação vai subsidiar, através de informações, esse grande debate. E estaremos aqui para que a gente possa promover esse debate, que nós entendemos, como membros do Partido Verde, que é de extrema importância. Nós temos exemplos fora do Brasil, países da África, dos próprios Estados Unidos, aonde que os parques, as unidades de conservação, além deles estarem, são sustentáveis, estão bem conservados, ainda geram divisas para os seus respectivos Estados. Então, é dessa forma que nós encaramos esse problema. Vamos, sim, fazer esse debate e mostrarmos a toda a população mineira, justificarmos a população da importância que todos têm em promover e trazer a sustentabilidade às unidades de conservação e ao parque ecológico. Então, gostaria de agradecer a essa comissão e vamos, sim, no dia 28, realizar esse debate. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gleicon Franco. Eu tenho acompanhado o empenho de V. Exª, e estou testemunindo o empenho de V. Exª à frente desse tema. E quero dizer a V. Exª que não só esse deputado, tenho certeza que todos os membros dessa comissão estarão juntos com V. Exª nessa importante discussão. Eu queria sugerir aos pares, Nós tivemos aqui, em Minas Gerais, foi palco do segundo rompimento da barragem, que ocasionou no óbito de aproximadamente 300 pessoas. E nós tivemos aqui a CPI, o deputado Gleicon Franco fez parte da CPI, o deputado Oswaldo Lopes, o deputado Raul Belém acompanhou todos os trabalhos. E foi um trabalho muito intenso. E, de acordo com esse trabalho, nós tivemos a oportunidade de apurar as falhas nos sistemas, as irregularidades constatadas, e onde estavam os pontos que supostamente causaram aquele rompimento que acabou com a morte de aproximadamente 300 pessoas. Nós temos a consciência, deputados, que esse tipo de barragem e esse tipo de exploração mineral não ocorre apenas no nosso país, e sim ocorre em diversos outros países do mundo. Eu sugiro, eu queria fazer a sugestão aqui de um requerimento, para que a presidência possa autorizar, e eu já passo a fazer aqui, eu vou passar para o deputado Raul Belém, pode ser lido, pode ser aprovado na próxima reunião, mas eu quero que esteja pronto aqui um requerimento e seja assinado por todos os membros dessa comissão, solicitando à presidência dessa casa a autorização para que essa comissão possa fazer uma representação na OEA para apontar, levar o resultado, o relatório da CPI, o relatório final da CPI à OEA e representar na OEA, colocando os pontos encontrados nas falhas no processo de exploração, para que esse grande dano aos direitos humanos e rompimentos de barragem que causam, ocasionando mortes, como ocorreu aqui em Minas Gerais, não se repita em nenhum país do mundo. Então, eu solicito que esse requerimento esteja pronto para que nós possamos, na próxima semana, aprovar esse requerimento e solicitar ao presidente essa importante ação da Comissão de Meio Ambiente e os membros da CPI que tiverem interesse de participar. Eu, deputados, ontem foi feito uma... Eu conversei até hoje com o deputado João Vitor Xavier, que ontem foi feita uma colocação do deputado em relação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E eu conversei muito hoje com o deputado João Vitor, na parte da manhã, liguei para ele, porque o deputado João Vitor, ele colocou ontem, em plenário, alguns pontos colocando em xeque a lisura dos procedimentos relacionados em relação ao meio ambiente. a gravação, o que o deputado João Vitor colocou, na minha opinião, são pontos gravíssimos, e, na minha opinião, e eu tenho tranquilidade de falar isso, os pontos são totalmente divergentes com o que, de fato, ocorreu. Então, eu conversei com o deputado João Vitor, vou ter a oportunidade, na terça-feira, de usar da tribuna para que eu possa dar o esclarecimento através da Comissão de Meio Ambiente. Foram vários servidores e membros do Conselho Estadual de Política Ambiental, dos membros do COPAN, que entraram em contato comigo, chateados e insatisfeitos pela forma como foi, como o deputado se posicionou, o deputado, legitimamente, ele tem o direito de posicionar, mas eu tenho que levar o nosso ponto de vista e os fatos, como realmente aconteceram para a plenária, para que seja dada ampla transparência nesse processo. Eu indago aí aos deputados, se os deputados têm alguma matéria a ser colocada, deputado Oswaldo Lopes, com a palavra o deputado Raul Belém. Presidente, essa comissão aprovou o requerimento 4.713, que trata sobre visita realizada, a ser realizada no Ministério Público do Estado, com a finalidade de discutir a exigência de estudo de impacto ambiental, a EIA, e o relatório de impacto ambiental, a RIMA, para o licenciamento ambiental de projetos agro-silvopastoriz de área maior que mil hectares. Então, eu gostaria, presidente, que o senhor marcasse essa reunião no Ministério Público, que nós pudéssemos convidar o secretário de Estado Germano, para que nós pudéssemos debater essa questão com o Ministério Público, que eu acredito que está aberto, já que isso tem trazido um atraso enorme para os nossos produtores rurais, porque a forma que tem sido aplicada a lei não tem levado em consideração cada empreendimento, tem sido simplesmente cumprido ali o que está no papel. Então, assim, eu sugiro que nós possamos fazer o mais rápido possível esse encontro no Ministério Público e que nós possamos sensibilizá-los, já que, ao meu entender e ao entender de muitas pessoas, inclusive da Secretaria de Meio Ambiente, essa questão está extremamente ultrapassada e trazendo prejuízos à produção, ao agronegócio mineiro, e seria muito... é possível que haja essa reavaliação sem trazer prejuízos, danos e insegurança ao nosso meio ambiente. O deputado Raul Belém está muito feliz nessa colocação. O deputado Raul Belém é um tema que tem que ser discutido. Eu quero sugerir à vossa excelência para que seja criado um grupo de estudo e aí convidar o Ministério Público para participar. Por que eu quero dizer, deputado Raul Belém, qual é essa possibilidade? Eu acho que vai ser muito difícil o Ministério Público, diante de uma decisão judicial, o Ministério Público voltar atrás e entrar nessa decisão judicial para fazer uma alteração, sendo que já foi criada aí uma jurisprudência. O caminho seria, na minha avaliação, o requerimento está aprovado, já fiz a solicitação ao Ministério Público da reunião, vou pedir até hoje de novo para a doutora Andressa para que a gente possa realizar essa reunião, mas o caminho seria a construção de uma lei específica. É o caminho, porque aí nós estaremos trabalhando dentro das nossas atribuições e não deixaria também o Ministério Público vulnerável em uma decisão dessa. É uma decisão específica, mas que traz uma... ocasionou uma exigência para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, a sugestão, deputado Raul Belém, que a gente, até junto com o MP, nós possamos aí, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, criar aí uma lei específica que garanta aí a continuidade, a efetividade dos trabalhos da produção sem perder a garantia da proteção ambiental. Então, eu acho que o V. Exª toca num ponto importante. É importante a gente destacar que ela não está sendo aplicável, as pessoas não têm condições, têm produtor e têm áreas já totalmente impactadas. Então, é um tema importante para que a V. Exª traz o debate. Eu queria sugerir a V. Exª para a gente propor aí esse grupo de trabalho. Senhor presidente. Com a equipe técnica aqui e com a equipe técnica do Meio Ambiente. Eu passo a palavra aqui ao deputado Gleickon Franco. deputado Raul Belém, deputado Norodino. Eu sou filho de produtor e esse tema ele é recorrente aqui na casa, sabe, Raul? É uma situação que nós, inclusive, juntamente com a nossa assessoria técnica e dessa casa, está estudando exatamente esse assunto, essa proposta que o Norodino colocou. porque o que acontece são situações, assim, inusitadas. Veja bem, o Estado de Minas Gerais, nós temos as nossas tradições, as nossas culturas e eu poderia dar inúmeros exemplos, inclusive na minha região e, com certeza, lá no Triângulo também. Por exemplo, os moinhos de fubá. os moinhos de fubá. Eles vivem, eles foram produzidos, foram fabricados há séculos atrás e, hoje, principalmente as fazendas antigas, aquelas propriedades antigas, quase todas elas têm um moinho de fubá ali, na margem do córrego que passa ali. Hoje, se você tem um moinho de fubá, ele não pode produzir aquele fubá artesanal porque ele está na margem, ou seja, tem a questão ambiental, sendo que é uma questão histórica que aconteceu antes da própria lei. E, da mesma forma, os alambiques artesanais. Agora, em pouco tempo, tem alguns dias, foram fechados mais de 30 alambiques artesanais na cidade de Alto Rio Doce, com essa justificativa. E eu estou levantando, inclusive, tive com o promotor responsável por essa questão lá na região. E a questão é essa, nós vamos ter que estudar de uma forma, porque isso é um absurdo. Como é que você faz? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos acabar com os moinhos de fubá de Minas Gerais? Isso é um assunto que, quando o Sávio era presidente da Comissão de Meio Ambiente, o Noraldino, aqui na casa, eu era membro, depois tive a oportunidade de ser presidente dessa comissão, foi um assunto que eu tratei, e, inclusive, pode contribuir muito para esse debate, o deputado Sávio Souza Cruz, que falou, claro, isso é uma situação que tem que ser resolvida em Minas Gerais e que até hoje não foi. Existe essa vacância, essa questão. Então, nós temos que tratar isso. É um tema muito relevante, que é recorrente na casa e, até hoje, não achou uma alternativa para que a gente possa resolver. Então, o que acontece? Ficam esses alambiques artesanais, quem conhece essas zonas rurais, principalmente nessas fazendas mais antigas, e quase todas elas têm um moinho de fubá artesanal. Inclusive, na nossa propriedade, nós temos lá, está lá parado. Então, são situações que nós temos que rever. Então, nós temos que conversar isso com o secretário e, inclusive, se vocês aqui fizeram a proposta de uma audiência pública, vocês vão ver e perceber aqui, logo, você deve estar recebendo situações parecidas, como eu as recebo, vocês vão ver aqui a grande tristeza desses proprietários que têm esses alambiques artesanais e esses moinhos de fubá artesanais que estão aí parados porque não existe uma legislação específica. Então, o senhor está no caminho certo, deputado Raul Belling. O deputado Glaicon Franco já tem experiência nesse tema. Então, deputado Raul, eu acredito que essa visita que a vossa excelência está propondo é uma visita necessária até para que nós possamos, mais uma vez, mostrar as nossas dificuldades e chamá-los também para contribuir na construção dessa nova lei. Que pode, sim, eu tenho convicção que o Estado, aí nós temos competência, sim, de legislar nessa área e também é um problema, sim, na Secretaria de Meio Ambiente, já estive conversando com os técnicos, é difícil, os técnicos não têm hoje nem condições de fazer uma avaliação caso a caso. Se esse caso é necessário, a exigência de ir à rima, a exigência de estudos mais específicos, naquele caso, não. Então, é um ponto importante, sim, deputado Raul, muito feliz nessa colocação e nesse desejo. Então, vossa excelência, eu me comprometo ainda, ainda hoje, deputado Raul Belém, vou retornar para a vossa excelência já solicitando a data para que nós possamos fazer essa reunião e já solicitar também a... Aqui está o nosso companheiro representante aqui da Secretaria de Meio Ambiente, Neto, quero solicitar levar essa demanda para a Secretaria de Meio Ambiente para que nós possamos construir esse grupo de trabalho o mais rápido possível para discutir esse tema. se possível, até a semana que vem, a gente já constituir esse primeiro estudo, onde a gente pode buscar a experiência da Secretaria de Meio Ambiente para ir e do Ministério Público para as dificuldades dos produtores para a gente encontrar esse termo legal necessário para o Estado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião e considero encerrada essa reunião. Bom dia a todos. aqui.